Bom dia, bom dia, bom dia, acorda pra vida, bonito, bonita, acorda pra vida, meus queridos amigos, salve, salve, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, a sua alegria e minha simpatia, bom dia. Olha só quem tá da internet de volta, olha só, eu, Rafael Crispim Bezeu, YouTube de Curitiba, é, desse jeito, aqui a alegria interna, é, aqui a verba da fala não acaba, é, aqui tem saúde, tem saúde demais, é, pois é, galera, estive na Assembleia de Ativos do Paraná, é, e foi muito divertido, foi muito divertido. Achei meus amigos lá, né, os assessores dos deputados. Na terça-feira, as duas, as duas reuniões do plenário, foi antecipado, e quando eu fui lá, porque, como eu sou da casa antiga, né, sou antigo na casa, eu meio que tô meio desinformado lá dentro, sabe, porque eu até me perdi lá dentro. É, ou tá acostumado com os gabinetes antigos, né, galera, rapaz, eu tive que tomar uns três sucos lá dentro, porque de tanto subir escada e subir elevador, e cada andar que eu subia, ficava mais quente, rapaz, eu fui cansando lá, mano, esse negócio de procurar os deputados lá, né, quando eu encontro eles pela rua, né, na boca maldita, é, nos parques, e, ixi, eu tenho mais sorte de esbarrar com eles, né, não é minha culpa, é Deus que prepara, é, é, o Espírito Santo, Deus sabe que eu sou fiel, e justo também, ando na verdade, na justiça, sou pobre, sou humilde, mas, ó, na retidão. E assim vai, galera, eu tenho mais sorte, não tenho culpa, eu tenho, eu falo, eu tenho intimidade com eles, não tenho culpa, eu trato eles bem, né, e eu, e são meus professores, ó, eu morei cinco anos lá dentro, pô, é, morei lá dentro cinco anos, trabalhando, não foi, não foi, tem um dia de serviço, é, profissional que nem eu, não se encontra, não se encontra. Mas, glória a Deus, né, cara, a vida é cheia de desafios, de obstáculos. Nossa, morelado, era trampo, né, na minha folga eu tava no auditório lá, no rolê, o papai nasaio teve que me suportar, porque eu era meu, eu sou meu, assim, energético, sou energético, vixe Maria. Eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tenho até hoje, exercício de aprender, eu creio sabedoria, conhecimento, eu gosto de aprender, é. E fiz amizade, amizade que dura pra sempre, é, com tudo no mundo. Os novatos, deputados, ainda vou conhecer, ainda vou retornar na casa de a... É, vou retornar na casa de eles pra reconhecer, pra conhecer os novos deputados, isso. Mas, glória a Deus, teve uma, uma pessoa, lá dentro, uma secretária, me tratou muito bem, rapaz, De um deputado novo, um tal de excelência, batatinha. Não conheço. Médico, o social, né, da população do Paraná, né, ele é radialista. E, pô, ah, depois do que eu passei com os meus visites, eu tava, tava meio aconchegado, sabe, meio dolorido. Né, eu só falo com Deus agora. O restante é só traste. Então, né, eu, poxa vida, ali, conversou comigo, dialogou, sabe, e foi um papo legal, sabe, que, né, É, do conhecimento político, né, tem vivência na área, né, pô, foi um papo legal, cara, né. Todo mundo me tradutou bem, né, dos, ó, dos gabinetes que eu devia passar, eu não fui. Eu entrei nos outros. É, galera, pô, o negócio lá mudou tudo. Oxe, mas aí todos os gabinetes se mudaram. Eu nem sabia que o Alexandre era secretário. Porque eu fico na internet estudando, fazendo minhas lives, meus rolês, né, serviços voluntários. Dá pra acompanhar tudo ao mesmo tempo, né. Eu vou acompanhando aos poucos, né. E foi muito bom, galera. Ó, se eu rever lá, né, o chefe de gabinete do Atragão Júnior. É, o Atragão Júnior. Deus abençoe-se muito, sabe. Deus abençoe-se muito, você é muito gente fina. E tirei foto com eles. É, tirei foto com o pessoal inteiro, em peso lá. O chefe de gabinete, os funcionários, sempre me trataram muito bem na Assembleia. Amigos do coração, é, desse jeito. É, quantas pessoas, deixa eu ver, eu requei um vídeo. É, eu tava aí em viagem, né, tava aí, tava aí em compromisso. Falei com os seus funcionários, sempre nota 10, né, cara. O pai dele fez muita mudança aqui na Vida Esperança. Regularizou muitas casas, né. Pessoas que não tinham, tava aí regular e veio aqui e fez a limpeza. Deus abençoe-se, senador. Onde o senhor estiver, o pai, o requeão, né. É, outras pessoas, deixa eu ver o que mais. É, foi tanta gente que eu passei. Foi, eu fui no Tiago Amaral. A secretária dele me tratou muito bem. Mas ela era meio tímida, né, pra tirar foto, né. Tímida? Então fazer o que? Não vou forçar a mão pra tirar foto comigo, né. Ela me deu um caputinho, né. É, lasqueira. Também um caputinho. É, massinho, quente, gostoso. De chocolate, foi uma maravilha. Ixi. Deixa eu ver quem mais, lá. É tanta gente lá dentro. Tanta gente. Mas eu fui batendo foto, ó. Quem eu reconhecer foi pra foto. O senhorzinho, que sempre quebrou meu guardo no raio-x ali, cara, né. Que, nossa, é tanto papel pra Chiracá, pro Papai Nazário, né. E o lá cresceu. Tirei foto com ele também. Eu, como eu fui pra Lapa, né. Foi, eu tava indo pro Morro do Monge, eu tava indo pro Morro do Monge, eu tinha que voltar embora. Deu um piripaque no pedágio lá. Travou tudo, aquela porcaria. Rapaz, rapaz, foi uma zona. Os caminhões, né. Começam a passar e teve um que acertou o bagulho lá e ficou por lá mesmo. Aí lascou tudo. Aí eu peguei meu carrinho, velho. E virei um jipe. Passei por cima do barranco. Aí eu voltei embora. Ah, se lascar. Ah, daí eu falei, pô, vou falar com a excelência Romanelli. Ele tá influente nessa área. Pra ver se ele pode fazer alguma coisa. Quando eu fui falar com a Romanelli, né, ele tava com uma... Ele se reuniu com os pessoal do pedágio. Bem no dia que eu cheguei, né, cara. Ele não quis atrapalhar, né. Pô, excelência. Pô, né, a agenda dele é forte. Não vou atrapalhar, não. Só dei um cumprimentei, né. Passou voando, né. Daí, beleza. Conversei com o seu assessor, que me explicou muitas coisas, né. Informações. Tanto o pedágio, né. Muitas informações concluídas, né. Outras coisas que eu pedi do governo, mas vou atribuir mais informações. E tiramos foto. Ele e a secretária. Isso aqui é só divertimento, galera. Só divertimento. Então vocês vão ver as fotos aí, tá. Vocês vão ver as fotos. Já são oito minutos de vídeo. É, eu falo pra caraca. É tudo culpa do André Elias. Do filme Mané da Roça. É. E me inventou de me colocar no filme. O personagem do filme, né. O dito, né. O madureiro. Que sou eu. Aí, meu amigo. Tá misturando com o meu perfil pessoal. Eu tô um papagaio. Eu tô elétrico, sabe. Porque eu já fiz muitas gravações. E o filme é comédia. É o filme é comédia. E mudou meu perfil de pessoa. Eu começo a dar risada. E sou alegre. E no filme eu tenho que ser alegre. Né. Eu trabalho na roça. O filme em si é um casal de velhos, né. Pobres. Fazendeiros. Acerto da mega cena. Já viu. Pobre pegou dinheiro. Só quer gastar. Né. Então o filme é uma comédia total. Mané da Roça. O filme. Breve nos cinemas brasileiros. Cineasta André Elias. Me pegou do nada, André. Meus jovens. Eu nem sonhava em fazer filme brasileiro. Eu fui como figurante e virei ator. Deve ter roteiro. Decoro. Pra quem não sabe de nada. Tô passando até os profissionais do filme. E é só divertimento. Aqui não tem tristeza não. É só alegria. Ótimo dia. Estamos juntos. E é isso aí. Rafael Crispi Bezerra e o Releitório por Curitiba na Casa da Leisa. Assembleia de Aixão do Paraná. Um salve e abraço. Desde o presidente Atebar Traiano. A todos os deputados. É isso aí. Bom dia.